Música 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 Salve galera em YouTube Fando agora com mais um vídeo pra vocês E galera só com uma nova série No canal aí É... Derex Uma série de bebês aí galera É... Derex Derex É uma série de bebê galera vai ser muito top Espero que vocês gostem Derex... Eu esqueci o nome galera Então vai ser muito top a série de bebês Ok? Então vocês muito ouviram falar Dessa série vai ser top Beleza? Então aqui é o Rian O Rian vai participar de comigo Que Rian Derex galera agora lembrei Rian Derex a gente vai estar gravando junto Beleza? Então já vai deixar um like Se você gostar do vídeo O Rian vai ser um bebê malvado Então vamos lá galera E passem no canal dele aí também Que vai estar na descrição do vídeo aí ok? Já está na meta aí de chegar a 100 likes aí 100 inscritos quer dizer Então ajudem aí ok? Então bora começar E a nossa galera Opa Agora começou Perdeu? Não me desobedeça Ah ele está se trancando no quarto Olha esse filho não tem jeito Eu falei para ele sair do quarto Papai o que? O que meu filho? Não faça nada Eu quero te mostrar uma coisa sabe? O que é filho? O que que é isso? O que é isso? Ai meu filho não 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 Ai meu filho está malvado Ah papai você caiu 10 Agora você vai ver como a gandaia briga Aí não meu filho eu não quero ver a gandaia não Sabe a gente ensinou você Mandou a gente para a igreja Sim sim Aham vamos dar uma olhada aqui Nossa que espada piada É agora você vai ver papai Vamos filho Aí polícia ladrão Meu filho quer brincar de polícia ladrão Bora então sim Vamos lá Polícia ladrão Polícia ladrão Para assim Ai meu filho não 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 meu filho Você sabe essa flecha vai doer muito Não vai não pode doer em mim Mas se você vai Por favor não 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 Ai ai meu filho me envenenou Meu filho envenenou Ai Vamos correr ai Ai corre Meu filho ai 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 Meu filho tá me matando Cadê Cava 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 só Ai meu filho tá mandando cava Se eu não cava eu vou morrer Ai 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 Tá bom Eu cava Eu cava Não não me mata Não me mata Eu vou me esconder dele Ele tá Eu não sei o que aconteceu com ele Ele quer me matar Ai 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 Ele é muito mal Ai meu filho Ai meu filho tá vindo aqui Sai Ai 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 Não 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 tá bom Ai eu cavo mais Eu cavo Eu cavo Não faça nada Não faça nada Eu tá bom Tu cavando Cava logo papai Ih dinamite não Dinamite não Pelo amor de Deus filho Tenha Não fogo não Não Ah ele vai maca ai me matou ai 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 meu filho me matou ai ai tudo machucado ai 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 o camas única de polícia e ladrão com meu filho ai cadê ele ai ai eu tenho que sumir daqui ai 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 não corre ai ele ta me matando ai ai ele ta pegou minha armadura minha armadura que eu trabalhei no mercado falando que eu guerrei com os soldados mas ele ta atrás de mim socorro socorro alguém me ajude ah meu filho ta louco não eu vou prender ele ai ai não filho ta bom eu cavo não me mata não corre 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 que eu consigo ai não ele ele ai meu deus ele ta querendo me matar ai ele ta invisível ai ele pegou minha poção ele mexeu nas minhas poção como ele pôde ai ai caraca velho ele é muito louco ele pegou minha poção ai não não a minha casinha não eu paguei muito caro eu paguei muito caro ele morre o que que ele fez ai não meu deus ele sumiu cadê ele ai 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 será que ele ta aqui ai 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 meu deus ai meu deus ai meu deus ai eu tenho que eu tenho que dar uma cavada eu tenho que me esconder dele eu ensinei tanto que ele meu filho a ele faz isso ai meu deus ai 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 caraca cadê meu filho ai 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 Estraga a nossa casinha, é melhor sair, melhor sair daqui, eu vou pedir ajuda, eu acho que aquela galinha tem resposta, meu filho quase me matou, eu tenho que sumir daqui, eu sei que ele vai matar, olha o que ele fez com a minha casa. Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, eu quebrassei, eu sei que ele ta por ai, meu deus, que filho que eu tive, ai meu deus, ele ta muito amofado, beleza. E galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like ai galera, o Wizard Daddy ai, a gente fez, desculpa eu ter falado no começo do vídeo errado ai, mas a gente fez um episódio bem daorinha ai, espero que vocês tenham gostado galera, se vocês gostou do Wizard Daddy, foi um pouco ai de Wizard Daddy, meu filho ta muito amofado galera, ele me matou, o Rian ai, beleza. Então a gente vai trocar em cada episódio, se esse episódio bater 50 likes, a gente vai continuar, beleza, porque ficou merece muito o like ai galera, merece mesmo. Então se inscreva no canal, pra gente ta chegando a nossa mente de 600 inscritos ai, beleza, então é nóis galera, já deixa o tapão no aero, era o tapão ai, deixa o tapão no like ai, beleza. Já vai ta na descrição do vídeo o canal do Rian.